Atenção! Marrogani, mais uma super promoção do ShopTur. Você conhece a Marrogani, vamos ver se não acerta ninguém lá atrás. Pronto? O pessoal pulou pra pegar o... Marrogani, aqui é tudo direto da fábrica. É um trabalho super caprichado da Marrogani. Dia dos Pais tá aí. Dia dos Pais chegando. Se você quiser dar um presente legal pro seu pai, a Marrogani é a solução. Por quê? Os preços são honestos, como eu já disse. A qualidade lá em cima. E o que é melhor? Tá apertado? Quem não está, né? Tem problema de grana. Cheque pro dia 7 se você quiser. Certo? Quer ver? Rapidinho mostrando o que você encontra, alguma das coisas que você encontra por aqui. Esse blazer em lã, super bem acabado. Esse aqui no caso tem um botão em couro. Certo? Tem outra opção também. Tem um botão de outro jeito. Você que manda. Você que manda aqui na Marrogani. O preço? 290 mil cruzeiros. Meu amigo, isso aqui tá de graça. 290 mil cruzeiros, tá um preço super bom. Camisas. Dá uma geral, Ivan. Essas camisas são em puro linho, bras pérola. Saindo sabe por quanto? 120 mil cruzeiros. Qualquer uma delas. 120 mil cruzeiros. O que eu não acreditei quando eu cheguei aqui é o preço do terno em puro linho, bras pérola. Olha aqui, ó. Tem um montão, certo? O preço de um terno como esse, por aí, quanto é que você tá vendo? Um terno completo. Tá. Tá por aí mesmo, né? Eu já vi lugar que tá mais lá em cima ainda. Agora, presta atenção. Super bem acabado. Esse terno em puro linho, bras pérola, saindo por 370 mil cruzeiros. Vem a calça mesmo. Não é só uma perna, não. 370 mil cruzeiros em várias cores pra você escolher. Agora, se você tá mais desesperado do que eu tô pensando, tá com pouquíssima grana, mostra aqui. Essas gravatas são em pura seda, ó. Várias, várias. Sabe quanto que eu ia pagar? 35 mil cruzeiros. Quer dizer, você vai dar um presente pro seu pai. Quero queira ou não, porque o preço tá super bom. Fora isso, tem essas calças aqui, ó. Eu tô mostrando rapidinho pra vocês. Em puro linho, bras pérola, saindo por 120 mil cruzeiros aqui na Marrogani. Anotou? Comprou o presente pro seu pai? Comprou? Então sabe o que você faz agora? Dá uma passadinha aqui na Miss Marrogani. É do lado da Marrogani. Dá uma subidinha. E aqui é moda feminina. E tudo com preço bom, direto da fábrica. Com a qualidade da Marrogani, como eu já falei antes, certo? Você não pode perder. Quer ver, ó. Aqui, tudo que eu tô te mostrando, olha o que tem de camisa. São camisas, tem em puro linho, bras pérola. Que eu vou pegar uma aqui pra te mostrar. Olha essa aqui, ó. Com ponto azul. Olha que lindona. Bonita, né? Várias cores. O preço? 120 mil cruzeiros. 120 mil cruzeiros aqui na Miss Marrogani. Já deu presente pro pai? Compa pra você também. Dá de presente. Aqui, ó. Aqui tem blazer, certo? Tem em crepe e tem também em perolinho. Tem puro linho, bras pérola. Tô misturando tudo aqui, ó. Esse aqui, no caso, é em puro linho, bras pérola. E aqui, ó, é em crepe. Quer ver? Vou te mostrar um. Você vai adorar. Sabe quanto que você vai pagar? 250 mil. Tanto um como o outro. E o detalhe, hein? Olha aqui, ó. Super bem acabado. É uma roda, né? Super bem acabado. Um pelo outro, 250 mil cruzeiros. Spencer tem também. Quer ver? Vou pegar um outro aqui, ó. Spencer. Olha aqui, ó. Spencer. Por 110 mil cruzeiros em perolinho, bras pérola. Também tá com preço super bom. E o que é legal, as calças aqui, você viu que eu te mostrei de blazer e tal? As calças são coordenadas. Então você pode fazer conjunto da forma que você quiser. Olha que calça aqui, ó. Aqui, em puro linho, vicunha, tem em puro linho, bras pérola, da Marrogani. Olha o que ele tem de calça. 120 mil cruzeiros, certo? 120 mil cruzeiros. Gostou do que viu? Isso é só o começo, porque a loja só tem coisa transada direto da fábrica com preço bom. Marrogani, a Avenida Juriti, 632 Moema. E a Miss Marrogani é um pouquinho antes. É na Juriti, 698 Moema também. Esse final de semana eles estão aqui, domingo das 9 da manhã até as 6 da tarde. Telefone 573-5233. Não vá perder. Não vá perder.